E aí, a Feira de Noivas Pichin Show Ads foi sensacional! Nós estamos aqui nos últimos momentos, agora só todas as meninas brincando lá, as meninas. Uma geração linda, maravilhosa! Obrigada Sandra, a Navaça! Amei, 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 amei! Vamos lá! Vamos no chaca! Vamos no chaca! Vamos no chaca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!